Eu não posso mais me esconder. Preciso ir até lá e obrigá-lo a me dizer do que é que está falando. E agora, o que está acontecendo? Coronel, estamos sendo atacados por uma nave que estava disfarçada. Deve ter encontrado um modo de enganar nosso atalho. Mostre-me o vídeo de todas as plataformas. A segurança foi destruída nas plataformas 5, 10 e 13. Ative os laser sentinelli e tranque todas as portas de pressão. Não posso cortar a energia para o sistema de segurança, senhor. Ken, vá à estação de energia suplementar e tente religar os sistemas. É para já. Rei do crime, aqui é o doutor Octopus. Ótimo. Ligue meu comunicador a qualquer tomada de computador. Acessarei os bancos de dados da SHIELD e saberei a localização do camadão. Excelente. Eu vou levar só 30 segundos para decifrar isso. Leve 10. Homem-aranha? Aqui. É tão gratificante ser reconhecido. Preciso agradecer minha agência de publicidade. Meu sensor-aranha, perigo. Surpreso em me ver, grandalhão. Encantado. Não esperava que eu ficasse parado, não é? Quem sabe eu precise segurá-lo no lugar. Ei, homem-aranha. Ninguém me disse que estaria aqui. Agora sim, isso virou uma festa. Nada disso, seu inseto manhoso. O rei do crime disse que todos ganharíamos novas vidas. Vamos começar roubando sua vida. Otávios, encontramos o local. Reúna seus homens imediatamente. Cuidado, homens. Sigam-me. Homem-aranha, você está bem? Sim, eu queria conversar sobre os velhos tempos, mas precisamos deter aqueles brutamontes. Escorpião, dê cobertura enquanto libertamos o camaleão. Levará apenas segundos para sobrecarregar a matriz do laser. Isso ativará os fusíveis de segurança e os anulará. Finalmente, reencontrei os seis patetas. Tio, empolite e oande. Tio, empolite e o��. Tio. 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 Tio, empolite e o питas thou, desplazaam.